Fica deitado, deita para você olhar para a escola, hein? Que lado? Que lado? Que essa porra de arra? Ai, caí! Morri. Que merda? Deitado? Porra, perde o maluco. Eu sei, mano, do nada vocês falaram. Não, cara, vou sempre com o outro. Você só ficou com o outro lado. Não, mas vocês falaram aqui assim para mim. Caiu, caiu.